Oi galera, hoje eu estou aqui no Minecraft, que eu instalei, tá galera? Eu estou jogando no celular E eu não uso o computador, entendeu? Também eu não tenho, né? Um computador de game Aí eu jogo no celular, tá galera? Bora começar aqui, né? Pegar as... Né? Que todos os iniciantes têm que fazer Novo mundo é pegar uma zera Vambora pegar Vambora Eu comprei, tá galera? O jogo Se você souber mexer com o Google Você está lá pelo Google, tá galera? Mas se você não souber, é melhor você instalar pelo Play Store Só que tem que comprar Vambora 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 Ai galera, não diga pra... Se está travando, tá? Pronto Pronto Galera, eu acho que já está bom Madeira Nossa receita, tá bom E aí bora Vai ter muita madeira Vai ter muita madeira pra pegar Muita, muita, muita assim não Vambora 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 Bora aqui, né? Fazer a bancada Eu já fiz, né? A bancada Só pegar aqui os itens Gente, eu sempre faço isso Só faço uma picareta de madeira E cago pra baixo Naquela aqui Aí eu pego pedra Aí pronto Eu já estou com pedra Meu Deus Rádio Rádio Gente, eu acho que eu vou fazer uma casinha aqui Pra te proteger Fazer uma casinha aqui mesmo É, aqui mesmo eu vou fazer Gente, essa casinha não vai ser tão boa Porque, né É iniciante ainda Nem iniciante assim que nunca jogou Minecraft O que eu fiz é iniciante Que eu no mundo é um pouquinho mais difícil, né Vambora Eu acho que eu já vou ter que fazer uma picareta de pedra já Bora quebrar aqui agora Vambora, né galera Vai Galera, eu tô muito... Eu não faço muito bom ainda não Eu vou cortar mais um pouquinho Até derrubar essas paredes aqui E vou atrás de cavão pra fazer tocha Já vai quebrar aqui a picareta mesmo Quebrou Quebrou agora, ó Agora Falei Tá, vambora Bora ir lá em cima pra pegar, né A bancada de trabalho e trazer aqui pra baixo Ai gente, eu me assusto com esses barulhos do Minecraft Gravete é sério Tá Vambora Fazer É Pegar aqui meus gravetos Bora aqui fazer os itens Gente, eu acho que eu não Agora eu não preciso agora de inchado Deixa eu agitar aqui todas as coisas Isso aqui Aqui Pronto Tá Vamos trazer Um cara de trabalho Galera, eu só vou gastar as minhas ferramentas quando for preciso Eu acho que eu preciso fazer uma meio que uma escadinha aqui, ó É Vai, é que na galera? É que na Galera, eu acho que não é aqui Mais um Pronto, perdi onde é que eu tô Aqui, onde é que eu tava Pronto Pronto, galera Perdi onde é que Onde é que era o meu café E agora, como é que eu subito Como é que eu uso a pedra Vou aderir Oh, o cara de trabalho Eu não tava aqui mesmo Ah, né galera Tá difícil E agora eu vou ter que fazer Gente, eu vou fazer um corte aqui no vídeo pra procurar a caverna, tá? Galera, eu não consegui achar, tá? Então, esse vídeo, bora Atrás de comida, né? Aí no próximo vídeo, galera Eu vou fazer um vídeo É de É, pra pegar madeira E construir uma base, né? Pra mim Nossa, gente Esse bioma é muito bom Né? Tão, tão, tão bom assim não Mas, tudo bem Mas, é isso pra mim É teki é bom Dág, tvei aca Deim? Þetta e não está É, porquê é Tegu á burku É, só É, ó Dág, é Það son É, só É, só Það É, só É, só É, só Impressão minha, eu tenho um porco aqui, mas não, impressão minha. Homem, tem um porco lá no truto. Oxe, gente, eu acho que eu tô começando a ver coisa, né, agora? Porque eu jurava que tinha um porco aqui. Eu sou bem. Samuel! Oi! Calma aí, galera, eu já volto.